Eu confiei naquilo que tinha que acontecer. Você fala, meu Deus, um pesadelo. Eu quase perdi o meu filho no parto. Quando o Gael melhorava, não dava nem coragem de comemorar, porque no dia seguinte a gente tinha perdido um bebê que estava ali. É difícil de falar. A gente não sabia se meu filho ia ficar vivo. Eu me preparei pra tudo, menos pra ser uma mãe de UTI. Porque ele foi direto pra UTI. Eu tinha uma passagem de rotina pela minha ginecologista. E aí eu falei, olha, eu tô com uma leve cólica e tô sentindo uma água. Faz um exame que chama Aminoshur, pra ver se não é líquido amniótico. Faz um ultrassom, só pra ficar tranquila. A médica te passou uma tranquilidade, né? Me passou. Ela falou, é, vamos ver, só pra tirar da cabeça. Acho que não é nada. Mas aí eu falei, ah, então tá bom, então eu vou almoçar. Ela, tá, mas não demora. Foi tranquilo, mas assim, mas não demora. No almoço eu comecei a sentir muita dor. Falei, eu acho que eu tô entrando no trabalho de parto. Aí eu fui pro pronto-socorro, quando eles me pegaram, eu falei, você não tá com dor? Você tá com contração altíssima de dois em dois minutos. Falei, não, mas eu tô de 34 semanas e cinco dias. Como assim, não tá na hora? Interrompi o trabalho de parto, tomei duas injeções de cortisona, que é um, pra aprimorar, pra ajudar o pulmãozinho a acabar de se formar, que é o último órgão que se forma. Eu tava perdendo um pouquinho água, a todo momento, um pouquinho. Foi uma loucura, eu fiquei internada, fiquei super tensa. E agora? E agora? Não me preparei pra isso. Ninguém me preparou pra isso. Eu não li em nenhum lugar sobre isso. E aí eu tive que fazer uma cesárea de emergência depois de dois dias, porque o batimento dele começou a cair, ele não ia ter forças pra aguentar um parto normal, como eu tinha planejado. E aí ele chegou mostrando que a gente não tem controle de nada, que a gente não escolhe nada e que não tem essa de ser como a gente idealiza e como a gente quer. Como ele quer, como tem que ser, passar o que a gente tem que passar. E é isso, né? E foi um parto lindo, mesmo com toda urgência. Então, a luz baixa, a música que eu tinha escolhido, um respeito absoluto com relação a conversas dentro da sala de cirurgia. E o Ramon do meu lado, a minha doula presente, isso a gente conseguiu. Foi quem me acompanhou também durante toda a preparação. E aí o Gael nasceu com um estado de atenção, porque ele veio direto pro meu colo, mas eu senti que alguma coisa não tava bem. E aí tiraram de mim a pediatra da equipe, da nossa equipe. E aí ela ouviu um chorinho, ela devolveu pra mim e ele de novo deu uma desmaiadinha, assim. Aí rapidamente ela tirou, falou, vou ter que levar ele. Aí eu falei, Ramon, vai atrás dele. E aí pronto. Aí ele foi pra UTI. Eu confiei naquilo que tinha que acontecer. Tinha que acontecer aquilo. Eu quase perdi o meu filho no parto. Minha família toda do meu lado. Ramon, fora do normal. E eu tava entrega. Não tinha controle de nada. Eu simplesmente respirei e falei, nossa, sabedoria pra viver esse momento. Bom, você sempre sonha, né? Você sempre imagina. Você tem o parto, você sobe pro quarto, aquela coisa linda de visita e tudo mais. E de repente você desce pra UTI, que é um outro mundo. Aí outras... Eu cheguei, caí na UTI e falei, ninguém me preparou pra isso. O que é isso? Você sabe que tem uma UTI de criança, mas você não tá preparado pra entrar. E o seu primeiro filho, de repente, você olha aquelas mães, aí de repente você tá no banco de leite ordenhando. E aí é todo um processo. E lava a mão e passa o álcool gel e põe a máscara e prende o cabelo, põe a toca e põe uma coisa. E aí uma fila de mulheres, todas ordenhando o leite pros seus filhos, pra eles tomarem o seu leite por sonda. Porque ele não pode ainda mamar no seu peito. Você fala, meu Deus, um pesadelo. O que é isso? E aí todo mundo se une. E aí você conhece outras mães, e aí outras histórias. E aí quando o Gael melhorava, não dava nem coragem de comemorar. Porque no dia seguinte a gente tinha perdido um bebê que tava ali. É difícil de falar. No dia seguinte eu não sabia se meu filho ia ficar vivo. E outra, você chega lá e ele naquele... Olhar o seu filho naquela situação é muito doloroso. E ninguém fala sobre isso. Eu virei uma mãe de UTI. E nunca tinha lido nada sobre as mães de UTI. Eu depois até procurei matérias, existem. Mas pouco se fala, pouco se prepara pra viver um momento como esse. E você precisa, eu me preparei pra tudo. E pro que eu mais precisava eu não me preparei. Porque eu não sabia o que era aquilo. Na hora que acontece tudo o que acontece, você fica buscando o porquê daquilo. Meu Deus, o que eu fiz? Onde foi que eu errei pra vir pra aqui? E aí eu tive uma gestação maravilhosa, maravilhosa, com tudo certo, super ativa. E de repente eu falei, nossa, será que eu agitei demais? Será que eu devia ter ficado mais de repouso? Mas assim, eu tava bem, a minha médica falou, vida normal. E aí eu vi que não. Porque quando é pra ser, eu tinha uma mamãe lá, porque eu conheci várias mães de UTI. Na UTI fiz várias amigas que eu continuo falando. E aí uma delas não, ficou de repouso, quase não parou de trabalhar cedo, eu tava lá. Então não tem essa. Me deu um pânico. Eu olhava pro Ramon e falei, Ramon, e agora? Dá um pânico. Chegar, não sabia onde tava, o que tava acontecendo. É máquina que apita. É você vai dormir, você não sabe se o telefone vai tocar, porque se o telefone tocar, seu bebê pode ter morrido. É máquina que apita, você não sabe o que é o coração, tá esquisito a respiração. É, ai, a sala fechou, tem um procedimento, será que é meu bebê? Um dia ele melhora, outro dia ele cai, ele não evolui. E o Gael só começou a evoluir de verdade, porque ele não tava evoluindo. Quando ele veio pro meu peito, quando ele mamou no meu peito. Quando a gente teve esse contato, eu chorava, ele chorava. Aí eu falei, ah, é isso, o contato, esse, isso que vai tirar meu filho daqui. E eu não ia conseguir chegar em casa sem ele. Eu assumo isso. Não ia conseguir chegar em casa. Eu olhava pro Ramon e falei, não. Na minha alta, falei, meu Deus, como é que eu vou embora desse lugar? Vou deixar ele aqui. Como eu vou fazer isso? Falei, não, enlouqueci. Falei, não vou pra casa, não vou pra casa, vou enlouquecer. Eu não podia. Falei, eu gasto o dinheiro que for, mas eu vou ficar num hotel. Porque eu não vou conseguir voltar pra casa. Vai ser... Não, não, e eu não entrei. E quando você entrou, depois desse período de UTI? Não, não, não. Eu olhava pro Ramon, vi a nossa família ali começando. Nossa família, formar uma família, nunca imaginei. Formar uma família, nunca imaginei ter um filho, apresentar o mundo pra um ser humano. Educar um homem nesse mundo machista que a gente vive. O meu maior ato revolucionário vai ser esse, educar essa criança. Olhar minha casa, vi, e falei, meu, é muito precioso. Antigamente era minha carreira, era minha carreira, minha carreira. E aí eu olhei e falei, Ramon, agora é a gente, somos nós três. E agora? Agora, quem somos agora? Ele olhava pra mim e falou assim, gente, obrigada por ser essa mãe, por essa pessoa que você se tornou pro nosso filho. Porque ele não imaginava, nem eu imaginava que eu ia ser assim. Eu achei que eu ia pudesse contratar uma babá depois de um mês, ou no começo. Não, falei, não, como é que é que troca essa fralda? Foi uma meleca. Às vezes ainda é, mas... Toma aí, pedindo desculpa, filho, desculpa. Sua mãe não sabe ainda. Estamos prendendo, tá bom? Junto. Eu fiquei amamentando e quando eu cheguei em casa, que ele teve esse problema de começar a evacuar sangue, ele tava com esse intestino sensível, aí pronto. Aí foi um terror, porque eu amamentava e o meu leite prejudicava, de alguma maneira, na minha cabeça, imagina a loucura. De alguma maneira, prejudicava o meu filho, porque ele evacuava sangue, então não tava sendo bom. Então eu pirei. E eu demorei um mês, agora que normalizou isso. Com dieta forte, uma dieta de nada. Acabou a proteína do leite, lactose, glúten, ovos, tudo. Então é muito, é árduo, dói. Eu choro, eu chorava todo dia, quando eu trocava a fralda, eu via aquilo e falei, meu Deus, quando você vai passar? Dói. E aí eu comecei a comemorar quando eu vi um cocô lindo. Agora ele tá bem, 100%, e agora a gente tá entrando na linha. Só que ele ainda não ganhou tanto peso. Então agora eu tô na luta do peso. A gente tá atravessando tudo isso e eu vou amamentar pelo menos seis meses, e se Deus quiser, até dois anos. Tô apaixonada, tô vivendo um começo de namoro, um começo de, sabe, decidir. É, uma coisa muito boa. Não consigo me imaginar sem ele mais. Não sei quem era a Sabrina de antes, porque eu me mudei tanto, em tão pouco tempo. Acho que eu vivi alguns anos em poucos dias. Eu tenho um super parceiro, o Ramon. Bom, a minha relação com o Ramon deu um salto. Foi pra outro lugar, porque o que a gente viveu na UTI, só a gente sabe. Eu fico o dia inteiro em função da amamentação. E Ramon, final do dia, é ele que vai pro banho com o Gael. Toma banho de chuveiro com o Gael. E de baldinho. E a noite também, quando ele chora, eu dou o peito. Depois ele que vai arrotar, ele que vai fazer dormir. Então a gente se divide muito bem. Ele troca muita fralda e eu adoro. Ai, muitas. Muitas. Eu troquei agora a fralda nesse intervalinho que a gente fez. Eu só rezei pra ele não me carimbar. Porque você fica ali. Toda fralda é uma emoção. Toda troca. Não sei se isso vai passar. Mas é sempre uma emoção. Tipo, ai, corre. Ai, faz quanta musiquinha. E faz não sei o que pra ele ficar... Porque ele chora. Eu não gosto de trocar fralda, não. Mas eu li muita coisa. Eu continuo lendo muita coisa. Mas a leitura não te prepara pra prática. A vassaladora que é ser mãe, ter um filho. Eu tenho um filho. Às vezes ainda... É... Tá caindo ainda. A maternidade é maravilhosa. Mas ela também é muito dolorida. Dolorida porque, além de um nenê, nasce uma mãe. Nasce uma nova família. Nasce um novo mundo. Acho que esses 19 dias que eu passei na UTI foram muito difíceis. Muito difícil ver o seu bebê sair de você e não vir direto pro seu colo. Ao amamentar... Não tive esse primeiro privilégio de amamentar de imediato. Eu queria que meu bebê saísse da UTI não logo, não rápido. Eu queria que ele saísse bem. Então, todos os dias, eu tava ali presente. De alguma forma, mesmo eu não podendo pegar ele no colo, eu fazia ele sentir o meu calor, a minha presença. Eu cantava pra ele, eu dizia pra ele ter força, porque eu queria muito que ele aproveitasse essa vida, desfrutasse essa vida do meu lado. E aos poucos ele melhorou. E eu acho que, eu tenho certeza que esse contato, esse amor de colo, de peito, foi que fez ele melhorar e fez ele sair da UTI. Só que tudo isso passou. Passa. Dói. É difícil. Mas respira. Dá muito amor pro seu filho, porque passa. Passa e depois a gente só vê esses pequenininhos agarrando o peito, dando um abraço na gente. A gente coloca ele abraçado, mas o peso, sentindo o peso do nosso filho, o cheirinho, um sorriso. Às vezes até de reflexo, você fica besta. Mas é maravilhoso hoje estar em casa. Valeu ter acreditado, valeu ter confiado nos médicos e confiado na força que o meu filho tem.